Decreto nº 9. 507, de 21 de setembro de 2018 Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista controladas pela União. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 e inciso 6º, alínea a, da Constituição, e tendem visto disposto no parágrafo 7º do artigo 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreta Capítulo I. Disposições preliminares Âmbito de aplicação e objeto Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista controladas pela União. Artigo 2º. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta, mediante contratação. Artigo 1º. Ato do Ministro de Estado 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 do Ministro de